Vocês acham que vocês têm problema na vida? É isso mesmo que tá achando que tem problema na vida? Já tá quase finalizando. Ainda não finalizou. Ó o vovão lá. Mal dá pra ver ele. Olha os banheiros dessa chácara. Fala a verdade. É top ou não é? Calma. Acende. Aí, acendeu. Ó. Bem bonito mesmo. Os banheiros chiques, hein? Olha só. Olha só. Final de trabalho, agora a gente vai ligar o carro pra ver se deu certo aqui a troca de embreagem. Só ligando, a gente vai saber se o nosso trabalho funcionou ou não funcionou. Como vocês podem ver, já é bem tarde já. Foi feita a troca da embreagem. Como deu pra ver, esse câmbio tava no chão. Agora o Vanderlei vai ligar ele, ver se funciona a embreagem ou não. Mas deu trabalho, viu? Não é brincadeira, não. Mas trampo finalizado. Já já a gente vai ter a confirmação se o nosso trabalho foi bem sucedido ou não. Todos os parafusos a gente fez a troca. Onde era porca a gente colocou com arruela de pressão. Porca de pressão. Parafusos novos, como vocês podem ver. Eu vim até aqui no claro pra falar pra vocês. Vocês acham que vocês têm problema na vida? É isso mesmo que tá achando que tem problema na vida? Imagina, nós tá com o vovão quebrado. Colocou a embreagem. E adivinha o que que aconteceu? Nós colocou o disco errado. Isso já passa de 10 horas da noite na hora de ir embora. Vem cá. O Vanderlei não quer nem conversa comigo. Olha pra isso daqui, ó. Olha isso daqui. Todo montado na hora de ir embora, não entra marcha. Agora adivinha o que que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que tirar o câmbio novamente e fazer a troca do disco. Nós colocou ao contrário. Será que nós é burro? Gosta de trabalhar? Tá uma hora dessa com a cara preta? Não tô entendendo. Agora a gente vai ter que virar a noite. Além de ter trabalhado o dia uma hora dessa, eu acho que a gente já tá fudido de cansar da palavra certa. É fudido mesmo. Agora nós vamos ter que descer aqui novamente. Trabalho todo feito. Na hora de ir embora, a marcha não entra. E aí? Nós vai jogar já já ele no chão novamente. Fazer o quê? Se tu não quer sofrer, não nascer se pobre. E aí? Vamos lá começar o trabalho? Já que a gente vai virar a noite, a gente tem que se alimentar. Não é a comida que eu gosto, porque eu gosto de feijão e arroz. Essa é a parada certa. Mas o Vanderlei tá se matando ali, ó. Vai tirar mesmo tudo de novo, Vanderlei? Volta. Vai, ó. Acorda a mão dele comendo pizza. Olha só. Acorda. Tem hora que eu não aguento, cara. Eu tenho que dar a risada da nossa vida, viu? Era pra mim estar ferrado de raiva, porque a gente já trabalhou o dia inteiro, mas o pior é que eu não consigo ficar com raiva. Agora também eu vou comer com essa mãozinha que limpa a pizza. Será que fica engraxado o estômago? Vamos lá. Duas horas da manhã. Quantas horas de trabalho? Meu Deus. Nós tá dentro das cinco da manhã. Já passou o dia inteiro. Agora é duas horas da manhã, porque a gente colocou o câmbio errado. A gente tá só a casca. Olha só, a gente já retirou aqui o câmbio. Deixa eu ver. Na escuridão a gente até some, ó. Só vê o dente. Olha aqui. A gente já retirou o câmbio novamente. Já fez a troca do disco. Olha lá. Câmbio no chão. Olha aqui pra vocês verem. Como não é conversa. Tudo no chão novamente. E a gente dá só a casca. Tá daquele jeito. É fazer trabalho errado, dá nisso. Olha como a gente fica show de bola. Na luz. É só óleo. Eita, pega. Quanto mais limpa, pior fica. Porque a roupa também tá desse jeito. Enquanto todo mundo dorme, a gente tá feito uns louco aqui, mexendo nesse Volvo aqui. E bagaceira, viu? Mas ficou legal, hein? E vamos continuar, que a gente só vai parar quando terminar. 를 acontece, ó. Então, vamos lá. Vamos lá.